Salve rapaziadinha, beleza? Bom, começando a parte 2 aí da desmontagem do buguinho. Primeira parte, quem não viu ainda, ó, clica aqui em cima. Será que eu... é aqui ou aqui? Bom, não sei. Aqui em cima vai estar o card da parte 1. O que a gente fez? A gente desmontou toda a carroceria do bug, toda a fibra, separou. Já está lá na NASCAR, mas esse vídeo vai sair assim que a funilaria estiver pronta, que eu quero mostrar o passo a passo do buguinho ficando pronto. E agora vem a segunda parte da desmontagem, que é desmontar o motor da balança traseira do buguinho, que a gente vai ver como que a gente vai fazer para adaptar o eixo rígido, se a gente vai deixar com outras polias, se a gente vai jogar mais para um lado, mais para o outro. Não sei, a gente ainda está bolando essa ideia. Enquanto isso, a gente vai desmontar essa parte e levar tanto a balança traseira para adaptar o eixo rígido, quanto a parte do chassi do buguinho mesmo, onde a gente vai jogar a direção para o meio e fazer todas as adaptações que tem que fazer no sistema de direção do buguinho. Então, essa parte de desmontar, vocês já viram. Agora a gente vai desmontar o motor e levar tudo lá para a mecânica torrezia, que os caras vão fazer toda a parte de usinagem, de ajuste, de solda. Vamos dar uma reforçada no chassizinho do buguinho também, que eu acho que é importante. E é isso. Acompanhem o vídeo, deixem um like, se inscrevam aqui no canal, compartilhem com seus amigos e amigas que gostam de carro, quem nunca teve um sonho de ter um mini buguinho. Eu estou realizando esse sonho, dando esse buguinho de presente para minha filha. Tenho certeza que ela vai gostar muito e quando tudo estiver pronto, funcionando perfeitamente e acelerando. É isso aí. Valeu! Vai lá, ó. Manda um oi aí, Luizinho. Olha lá, rapaziadinha. Hoje, em vez do Rodrigão ir lá, eu que vim para cá, já trouxe a parte de trás do nosso buguinho. Tirei o pedalzinho de partida e o escape para eu conseguir virar ele aqui, apoiar ele aqui no para-choque traseiro dele. O que eu estou vendo aqui, rapaziada? Uma coisa que eu não tinha me ligado. Do pinhão, que iria para uma coroa, numa moto comum, né? O que o cara fez aqui? Ele pôs outro pinhão aqui, que passa, que transfere a transmissão. Vai para outro pinhão aqui e desse pinhão vem para a roda. E o buguinho, para quem não sabe, ele só gira uma roda, a outra roda é livre. O que a gente vai fazer agora? Aqui a gente vai soldar um mancal. Aqui vai soldar outro mancal. Aqui vai passar um eixo rígido, com disco de freio, com a coroa menor para ter mais velocidade, os cubos de roda de kart para adaptar nas rodinhas de minibug. Então, todo esse trampo que a gente vai fazer, o que eu estava pensando? A gente sacar o motor daqui para fazer as medidas, fazer os cortes, ver tudo o que a gente vai fazer. Só que, na verdade, rapaziada, eu não vou tirar o motor daqui. O motor vai ficar aqui nesses quatro parafusos e esses dois aqui em cima. E o que eu vou fazer? Aqui, cortar fora. Aqui, vou cortar fora também. Esse daqui é do freio. Então, assim que eu cortar isso aí, isso aqui vem junto. Aqui, que está para prender o escape, eu posso arrancar fora e já livra toda essa parte. E o que vai ficar mais fácil? Eu só vou ter que ver aonde eu vou ter que cortar, por exemplo, aqui, para ficar o disco de freio passando. E eu vou continuar tendo isso aqui de suporte, de apoio, para eu poder prender a pinça, prender algumas outras coisas que eu quero fazer aqui. Então, basicamente, o motor vai continuar aí onde ele está. Não vou mexer nisso. Esse sisteminha que o cara fez aqui não é ruim. Eu vou botar um pinhão maior aqui. Aqui eu vou botar um pinhão menor. Aqui outro pinhão mais ou menos do mesmo tamanho que esse, que é o esquema que já está. E aqui, no nosso eixo rígido, vai a nossa coroa pequenininha para essas rodinhas girarem bem rápido. Então, hoje, rapaziada, em vez de desmontar, vocês vão ver a gente metendo na lixadeira aqui. Mas esse vídeo vai ser mais da hora do que eu pensava. Fica ligado aí. Bora arrepiar. Já já esse buguinho vai estar andando. É isso aí. Vamos. Valeu. Paradão já quer cortar as bagaças. Calma, jovem. Calma, calma. Ó, então o que a gente vai cortar? Primeiro de tudo, a parte mais chata, o corte mais difícil. Esse aqui, ó. Para esse sisteminha antigo de freio aqui sair. Então, a gente tem que cortar aqui. Na solda. Na solda. Beleza. Aí, beleza. Aí, esse eixo aqui, não precisa cortar mais nada. Aí, a gente vai cortar aqui. Está vendo aqui? Aí, corta aqui. E aí, corta aqui. Aí, depois, nós corta aqui e aqui, ó. Mais ou menos aqui, assim, ó. Marcha. Marcha. Vamos, Dali? Com muita calma para você não acertar o motor, hein, viado. Vai, Rodrigueira. Vai, Patricio. Vai, Patricio. Vai, Patricio. Parece que essa roda já vai quase cair, hein, cara. Tá quase. Falta mais um perro. a primeira solda foi brava do ladinho da pega e agora cortar desse lado que tá mais fruto é só o da perua maravilha 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 Não dá, mano, não... Tipo, ó... Fica desligado, ó. E se tirar isso aqui? Ah, mas aí como que eu vou segurar essa porra? É, vai precisar do maior, mano. Vou trocar o... Vai lá. Ó, patrocínio Pocinhas Garage. Caralho! Mano, forte, Babiê. Só o da mágica essa galinha. Mano, vai demorar uma meia hora nessa enrada. Vai lá. Olha, falta pouco. Segura a roda aí. Ele quer por a mão, vai. Ele quer por a mão. Segura a roda aí. Vai, ele quer por a mão. Mostra assim, ó. Mas nem começa. Empurra. Olha aí, garoto. Olha lá, é um pelinho de nada. Olha isso, velho aqui, pedãozinho. É um pelinho de nada, mano. Nada quebra isso. Olha o pelinho que tá isso aqui. E não solta. Jesus. Então, Lu. Segura aí que agora vai, hein. Agora vai. Força, força, força. Aê, cara. Aê! Aê, tá boa. Solta a corrente, solta a corrente. Vira a roda aí pra ela não cair, né. Força pra cima, vai. Empurra pra frente. Aê, vai. A corrente, corrente, corrente. Bom, pra quem não tá entendendo porra nenhuma do que a gente fez, aqui ficava o centro da roda, de um lado e do outro. Como aqui agora vai ficar os dois mancal e o eixo vai vir um pouquinho mais pra baixo, tudo que tivesse nessa reta aqui ia atrapalhar. Então, vamos arrancar. Baixa. E liso. Olha lá, ó. Errou! Errou! Bom, agora tudo no jeito. No jeito que tá, eu só vou voltar ele pra caçamba, levar lá pra torrezão pra os caras terminarem. E é isso. Bom, agora que finalizemos tudo, deu pra contar, pra descobrir o que o cara aprontou aqui, né. Então, pinhão original da bis, 15 dentes. Em vez de girar a coroa, tá girando outro pinhão, 15 dentes ali dentro, que passa por esse eixo e gira outro pinhão, 15 dentes. Então, é como se aqui tivesse o motor da bis e aqui fosse ficar a coroa original. Só que a coroa do minibug não é do tamanho original da bis, que é 35 dentes. É 52 dentes. Por isso que o buguinho não passava dos 40 por hora. Então, uma roda Aro 8, com pneu pequeno, com pinhão 15 e uma coroa 52. Agora, rapaziada, vai ser um pinhão 17, que vai transferir pros dois pinhão 15, ou seja, quando o buguinho tiver 9 mil RPM o motor, no pinhão 15 vai tá 10.200, vai ser como se ele tivesse 1.200 RPM a mais. Em vez de girar uma coroa 52 dentes, agora vai ser uma coroa 28. Então, a gente vai ganhar muito mais velocidade, em quarta marcha aí, cortando de giro, tudo indica que teremos aí uns 120 km por hora. Não vai chegar isso nem a pau, mas vamos deixar, vamos colocar, ver como é que vai. E se fica muito fraco, muito sem saída, a gente tem uma coroa 43 dentes pra pôr, que daí a gente vai conseguir brincar com as duas aí e ver como fica melhor. Fechou? Então, essa foi a parte 2 do desmontando. Na verdade, em vez de desmontar, né, picou tudo, né, Rodrigão? Mas vai ficar mais fácil. Aqui ainda tem os detalhezinhos que a gente tem que ver, ó. Se a torre dessa suspensão aqui era pra tá reta, ela tá meio torta, então eu vou ter que arrumar isso aí. Olha lá, ela não tá relando em nada ali. Vamos ajustar isso aqui pra ela ficar certinho. Desse lado tá beleza, mas já vimos que tá faltando um parafusinho aqui pra segurar o para-choque traseiro. E desse jeito que a gente fez, ó, o motor continua no mesmo lugar, não enfraquecemos o chassin, nada. E se precisar reforçar, a gente reforça tudo aqui por cima pra não atrapalhar o eixo que vai passar aqui por baixo. Então, e se precisar abaixar o buguinho, se ele ficar muito alto, é só ajustar a altura dele aqui pela suspensão. Então, tá fácil. Esse foi o vídeo. Desmontando parte 2. Agora vocês vão ver ele lá na frilaria. Tem novidade, a gente comprou um capozinho. Tem a bolha que a gente vai pintar. E enquanto tá pintando lá na frilaria, já chegou um monte de peça pra gente adaptar o eixo, o freio a disco, o manetezinho de freio, com o burrinho, com a pinça, com tudo. Então, fica ligado. Daqui a pouquinho vai ter mais vídeos pra vocês aí. Tamo junto. Valeu! Tchau.